Olá pessoal, bem vindos a mais uma aula, aqui quem fala é Edson Cavalcanti e nessa aula nós vamos falar sobre o OneDrive, que é o nosso pendrive online, é isso mesmo, se você tem o costume de levar pendrive para cima e para baixo, o seu HD, nessa aula você vai aprender que não precisa mais disso, você pode colocar todos os arquivos 100% na nuvem, mas antes disso nós vamos aqui, eu vou te pedir para você se inscrever nesse canal, para você curtir esse vídeo, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai ser útil para você e também as outras aulas aqui no canal que você pode acessar gratuitamente, então se inscreva, não perca os próximos vídeos, beleza? Vamos lá então, o OneDrive como eu disse é o seu pendrive na nuvem, é a sua pasta na nuvem, onde você pode acessar em qualquer lugar e compartilhar também para qualquer pessoa no mundo, você não precisa estar fisicamente lá, sabe aqueles problemas que você tem de enviar os arquivos por e-mail, você tem que criar um arquivo no Excel, por exemplo, aí manda por e-mail, a pessoa tem que preencher e te devolver, aí você salva no seu computador aquele outro arquivo, aí se a pessoa errou, você tem que enviar outro arquivo, aí fica aquela bagunça de várias versões, versão 1, versão 2, versão 15, e aí você já não sabe mais qual que é a versão correta, qual que é o arquivo correto, enfim, tem vários problemas aí, eu sei porque eu já vivi isso e esse é um problema real, e com o OneDrive é possível eliminar esse problema e eu vou mostrar para vocês como, então se você não tem uma conta aí no OneDrive, é super simples, você vai lá, digita aqui esse endereço, OneDrive, procura em um buscador aqui, super simples, você vai cair nessa tela, nós temos vários planos aqui, eu vou mostrar para vocês o plano gratuito, que você não precisa necessariamente pagar, você ganha 5GB gratuito aqui, é muito legal, eu vou entrar com a minha conta, que é uma conta que eu já tenho, então se você não tem ainda, é só você criar a sua própria conta e vai estar tudo disponível para você na mesma hora que você criar, então aqui é o seguinte, entrei aqui na minha conta, certo, isso aqui é a cara bem familiar, sabe, de um gerenciador de pastas normal, se você usa o Windows, é bem parecido, é bem simples, aqui você consegue, opa, deixa eu ignorar aqui o Skype, aqui já é interligado inclusive o Skype, e aqui você consegue organizar, classificar, mesma estrutura ali do seu Windows, ou se você usa Mac também, ou Linux, enfim, é bem fácil, gerenciamento de pastas, aqui nós temos alguns itens, quais são os arquivos, os arquivos recentes, fotos, o que já foi compartilhado, opa, deixa eu voltar aqui, o que já foi compartilhado, lixeira e PCs, né, vou vir aqui em arquivo, e é super simples, então como é que nós fazemos para, por exemplo, incluir um novo arquivo aqui, você vai vir aqui em novo, tá vendo, você já pode criar uma pasta nova, um documento no Word, um Excel, PowerPoint, tudo online, né, que tem essa possibilidade de você executar alguns recursos, algumas características no Excel online, né, tanto no Office online, no modo geral, ou você pode vir aqui carregar um arquivo que você já tem, né, que você já criou, ou uma pasta inteira, se você tem uma pasta com, sei lá, com 300 arquivos, você quer subir a pasta completa, você vem aqui e subir a pasta, né, muito simples, muito fácil, e aí, quando você subir esses arquivos aqui, como por exemplo, esse daqui, ó, esses arquivos que estão aqui, eles já estão na nuvem, né, então eu vou vir aqui, por exemplo, vou criar uma nova pasta, só para você ver, tá, é, aula, one, drive, por exemplo, opa, pronto, já criei essa pasta, ela já está online para mim, certo, e aí você pode fazer todo o gerenciamento dela normalmente, agora, eu vou ensinar um recurso muito legal, que é o de compartilhar, isso aqui é sensacional, você, se você não usa isso ainda, você precisa usar isso, tá, como é que funciona esse recurso de compartilhar, se você tem algumas planilhas, né, vou abrir aqui uma planilha, por exemplo, então, sei lá, isso aqui, do dia a dia, sei lá, essa aqui, por exemplo, eu vou abrir ela aqui, eu posso tanto abrir ela online, ou então, eu posso, por exemplo, baixar ela também no meu computador e usar no desktop, mas vamos ver aqui online, então, por exemplo, eu tenho essa aqui, essa planilha aqui, e eu quero mandar essa planilha para alguém, compartilhar essa planilha com alguém, pelo modo tradicional, você deveria baixar essa planilha e anexar ao seu e-mail e enviar, não é isso, mas é por aqui, você não vai precisar disso, você simplesmente pode selecionar esse arquivo, e aí vai vir aqui para você, ó, compartilhar, ele vai abrir essa janelinha aqui, ó, nessa janelinha, nós temos algumas características, né, então, compartilhar a planilha 6, que é essa daqui, e você pode abrir aqui, ó, qualquer pessoa com um link pode exibir este item, ou seja, ele cria um link para você, dessa planilha, e você simplesmente manda esse link para a pessoa, né, você não precisa anexar, só você mandar esse link que a pessoa já consegue, você pode colocar, é, permitir a edição, ou seja, a pessoa pode editar esse item, né, se você tirar isso aqui, ela não vai conseguir editar, ela só vai conseguir visualizar, se você quer que a pessoa edite, você vem aqui, permitir a edição, ele vai criar um link, é, diferente, você copia, e se eu vir aqui, por exemplo, ó, opa, aqui, dá um enter, ele vai abrir um outro aqui, na outra janela, ele vai abrir o próprio arquivo, e tudo que for alterado aqui, ele já vai ficar salvo na sua pasta, você não precisa, é, a pessoa não precisa te mandar de volta a planilha por e-mail, e todo aquele problema que eu já falei, né, outras formas aqui, você pode mandar por e-mail, né, para a pessoa direto, você pode digitar aqui o e-mail dela, a mensagem, e compartilhar, que ele vai também, já com essas características que você colocou aqui, e até pelas redes sociais também, né, e gerenciar permissões aqui, você consegue fazer todo o gerenciamento aqui, ó, bem bacana, sem precisar ter todo esse trabalho de copiar, de salvar, de mandar por e-mail, enfim, é muito legal esse recurso, eu uso muito, eu uso muito para os clientes, para alunos, enfim, eu recomendo. Outra coisa muito, muito bacana é sobre o histórico de versões, né, quando a gente não tinha esses recursos, nós salvávamos várias versões, inclusive eu acho que pode ter pessoas que fazem isso hoje, né, então a planilha versão 1, versão 2, versão 3, até a versão 1000, né, se deixar até a versão 1000, mas aqui você não precisa, se alguém alterou essa planilha, você vem aqui, ó, seleciona ela, você vê histórico de versão, o que acontece? Teve uma, né, essa planilha puxa todo o histórico do que foi alterado, né, então essa aqui, por exemplo, ó, é a alteração que eu fiz hoje, por exemplo, né, então 5 de 6 de 2017, às 16h49, por exemplo, que é o horário que ele trouxe aqui para mim, e qual que foi as versões antigas, né, teve mais uma aqui, ó, em 2014, né, que é uma planilha bem antiga, então ele traz aqui, ó, a versão antiga, se tivesse alguma coisa diferente, ele ia trazer, né, a diferença, acho que aqui foram poucas coisas, mas ele traz aqui todas as versões, e aí você pode restaurar aqui, ó, quando você clica em restaurar, ele substitui, tem que tomar muito cuidado, né, sempre faça uma cópia antes, tá bom? Sempre faça uma cópia, para você não precisar, aqui, ó, faz uma cópia, né, copia certinho, faz um backup, e aí se for realmente precisar restaurar, você vem aqui e restaura, né, quando você clica em restaurar, ele vai substituir, enfim, você consegue ver várias versões, se tiver, né, sem alterações aqui, as 100 vão ficar aqui bonitinhas para você, você não precisa mais ficar naquela correria de qual que é o arquivo certo, qual que é o arquivo errado, enfim. Bom, pessoal, então é isso, essa aula aqui foi só para mostrar para vocês o poder do OneDrive, o poder dessa, desse recurso online, desse recurso na nuvem, que você não precisa ter aquele negócio físico, às vezes você está fora em outra unidade da empresa, Puxa, mas ficou lá no meu computador, está lá na minha pasta, deixa eu ligar para o pessoal, para o pessoal mandar por e-mail, não, não precisa mais isso, estamos no século XXI, o negócio é na nuvem, tá, na nuvem. Se a sua empresa ainda não tem isso, cara, incentiva o pessoal a colocar isso aqui para a empresa toda, porque é isso aí que vai dar muito mais produtividade, e vai diminuir drasticamente aí os erros, né, a ideia é fazer com que os erros sejam cada vez menores, assim a produtividade aumenta, beleza? Se você gostou dessa aula aí, dá um joia e compartilha esse vídeo também com quem precisa, manda para o seu chefe isso aqui, eu acho que ele vai gostar de ver, manda para ele e fala, ó, cara, precisamos implantar o OneDrive aqui na nossa empresa, porque vai aumentar, mostra o vídeo para ele e ele vai gostar, tenho certeza. Se ele tem visão, ele vai gostar disso aqui, beleza? Então até a próxima aula, grande abraço e nos vemos logo mais, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho